Eu vou agora, inclusive com detalhes com o Guilherme Campos, ele que esteve em Altinópolis e acompanhou de perto os trabalhos da perícia que estão acontecendo nesse momento no local. A gruta está interditada e o Guilherme chegou até lá aguardando o trabalho da perícia. Veja. Essa é a estrada que dá acesso à gruta que desmoronou na área rural de Altinópolis. Para você ter uma noção, para chegar lá são dois quilômetros, um quilômetro de carro e mais um quilômetro para chegar lá por uma trilha de difícil acesso, uma caminhada de aproximadamente 45 minutos. No início da manhã, essa estrada foi interditada para o trabalho da perícia. Ninguém é autorizado a entrar por aqui e ter acesso a essa gruta que desmoronou no final de semana. É a gruta das Duas Bocas, uma das principais atrações turísticas aqui de Altinópolis. A chuva dificultou muito o trabalho dos bombeiros. Você vê ainda que a estrada aqui, é uma estrada que está com muita lama, choveu praticamente a madrugada toda de domingo. A madrugada de domingo choveu muito, o início da manhã de domingo também teve muita chuva. Os bombeiros tiveram muito trabalho para fazer esse resgate desses bombeiros civis que ficaram soterrados aqui nessa gruta. Bombeiros civis que vieram aqui para fazer um treinamento e o teto dessa caverna desmoronou. De Altinópolis, Guilherme Campos, para o Balanço Geral.